A problemática da iluminação pública é uma velha preocupação que o governo da província de Luanda tem se confrontado nos últimos anos, cujas soluções são contrariadas com a onda de vandalismo contra os bens públicos. As zonas escuras são várias vezes aproveitadas pelos marginais praticarem a criminalidade, como nos confirmam estes cidadãos. Eu venho, vou deixar o caminhão lá na agência e não tenho como sair por causa da iluminação. Neste caso, vou passar a noite aí por causa também dos bandeiros, do marginal, é complicado. Até já tem uns postos, não sei o que se passa, que essas lâmpadas não acendem na totalidade. A Angola tem que ficar toda a lâmpada, porque não temos bandidos altos. Se tem lâmpada, acidente, vai ficar um pouco, mas não tem lâmpada, pode ter acidente. Na avenida Pedro de Castro Vandunenloi, na zona do Quimbango, encontramos a jovem Dorca Vitoriana. Ela confecciona aqui os seus quitutes da terra há mais de quatro anos. A jovem fala da falta de iluminação pública, que tem sido responsável de vários acidentes com vítimas mortais. Foi um caminhão, carro de lixo, que fica aí com motoqueiros, a virem diretamente, pancou aí já no lixo, entrou por baixo. Eram duas pessoas, uma faleceu e outra ficou. Se tivesse iluminação, tudo deveria ser em ordem, para a pessoa que está aqui, como a pasta, ele pode ver, não, aí tem carro, aí tem lixo, aí vai dar prazer. Para constatar o andamento das intervenções que estão a ser feitas pela ENDS e outras empresas em algumas áreas da capital do país, a governadora de Luanda, acompanhada de outros governantes, efetuou uma visita demorada para constatar a eficácia dos trabalhos. O objetivo é fazer de Luanda uma cidade bem iluminada. Nós vamos fazer um roteiro das vias que nós começamos a trabalhar com a ENDS. Vamos ver como é que está a questão da iluminação. Como repararam, tivemos um troço, que é na Oshimin, que infelizmente já foi vandalizado. Houve o roubo de cabos e que conseguimos, pelo menos, apanhar 12 infratores. A onda de vandalismo de cabos elétricos tem contrariado todo o esforço e o trabalho da governação provincial. As autoridades apelam aos munícipes para colaborarem na denúncia dos marginais. Além de estarmos a trabalhar com a Polícia Nacional, nós também, junto aos empreiteiros, estamos a preparar estruturas para proteger os próprios cabos e os armários. Para a melhoria da iluminação pública nas vias, foi também contratada uma empresa especializada no setor elétrico. A empresa diz que não tem sido fácil intervir nas ruas de Luanda e lamenta alguns constrangimentos. Fazer a iluminação pública não é fácil. É uma cidade muito engarrafada como a nossa. Nós optamos por fazer a maior parte do trabalho, principalmente da altura, no período noturno, onde não há muita circulação e, portanto, conseguimos ter bons resultados. No cenário que recebemos as ruas, um cenário bastante degradado, portanto, todo o sistema de iluminação pública estava totalmente vandalizado. Em algumas zonas até, portanto, as infraestruturas muito destruídas, mas houve um esforço, houve um apelo da parte do governo, nós aceitamos o desafio. Sabemos que não é fácil, porque nem a primeira vez estamos a trabalhar cerca de nove anos em iluminação pública. Nesta ronda, a diversas artérias da capital do país, a governadora provincial de Luanda fez-se acompanhar do ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República e de técnicos da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade. Legenda Adriana Zanotto